Música Você que acabou de acompanhar o jornalismo da TV Band sobre o comando de Joel da Atena se liga agora nas ofertas e promoções do Promovendas. Acompanhe comigo. Referência em estética facial e corporal. A clínica Karine Gouveia possui métodos exclusivos e ambientes personalizados para o público feminino e masculino. Karine Gouveia, estética facial e corporal. Quer uma boa noite de sono? Conheça a Supersono e adquira colchões de excelente qualidade. Box casal tamanho 1,38 por 1,88 a partir de R$ 699. Supersono, há 30 anos vendendo qualidade. Seja você também uma revendedora da Franco Joias, a coleção do Dia das Mães já chegou na loja. São joias maravilhosas. Dê um pulinho na Franco Joias em Campinas e aproveite. Franco Joias, realce sua beleza. Invista em bateria de qualidade. Escolha a Bateria Cargo. A energia certa para o seu veículo. Garantia da inovação e durabilidade. Bateria Cargo. Muito mais energia acumulada. Se você quer cuidar do seu sorriso, procure a equipe odontológica, onde você faz todo o tratamento em um único lugar. Aqui você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados de diversas especialidades. Venha conhecer a equipe odontológica. Procura um lugar de confiança e uma equipe qualificada para cuidar do seu carro. A Evoque Auto Center tem os serviços que você precisa, com atendimento diferenciado. Teve problemas no carro? Vai na Evoque! A Evoque Auto Center tem os serviços que você precisa, com atendimento diferenciado, 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 com atendimento diferenciado